Um jogo muito bom, estava bem desafiador o percurso hoje, com muito vento, um frio bem forte logo de manhã, mas foi um dia incrível, um bom resultado aí, que fazia tempo que estava correndo atrás dele e por fim ele chegou. Eu acho que eu tive muita paciência durante o jogo, por ter tanto vento assim, eu sabia que os bogues viriam, que a gente ia errar bastante greens, e a chave foi ter paciência nesses buracos mais difíceis, onde o vento pegava de um jeito mais complicado, e aproveitar os buracos que tinha vento a favor, os pares 5 ou então outros pares 4 que te deram a chance de bird, então a chave foi a paciência e ter tranquilidade quando as coisas não iam também. É, os 4 birds seguidos foi bem legal, foi bem importante, inclusive queria falar que semana passada, semana retrasada eu estava em São Paulo, no São Fernando Golf Club, e estava conversando com o Jaime Gonzalez, que é filho do Mário Gonzalez, um dos maiores jogadores de golfe da história do Brasil, e ele estava me comentando que sempre os jogadores que estão na ponta, tem essas rachas que falam em espanhol, esses birds seguidos, então eu tive isso na cabeça, semana passada não entraram, essa semana eu fiz um bird no 3, depois um bug no 4, mas aí eu fiz o bird no 6 e eu lembrei disso, falei, vamos tentar manter esse ritmo, buscar mais birds seguidos, e eu consegui, e foram esses 4, fiz um bom par no 10 e outro bird no 11, então foram 5 birds em 6 buracos, e me lembrei aí do Jaime conversando comigo há duas semanas atrás.